Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Que bom, mais uma vez, poder estar aqui com você. Tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Espero que a gente tenha uma ótima aula agora. E essa aula de número 26, para você, estudante do sexto ano, vai ser uma aula massa, vai ser uma aula bacana, uma aula diferente de tudo que a gente já pôde ver até aqui juntos, tá bom? Bom, mas calma, devagarinho, né? Porque antes disso, eu preciso me apresentar para você, muito embora você já me conheça. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu tenho pele branca, cabelos pretos, estou vestido aqui uma camisa vinho, cor de vinho, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz, né? Da Secretaria Municipal de Educação do nosso município, a nossa queridíssima Feira de Santana, a majestosa Princesa do Sertão, tá bom? Mas vamos lá, professor, o senhor está me prometendo uma aula diferente, uma aula bacana. O que que a gente vai aprender, afinal de contas, nessa aula? Tá aí na tela para você. Curiosidades matemáticas, é isso mesmo. A matemática, ela é cheia, cheia de curiosidade, de coisas legais que fazem com que ela seja uma ciência encantadora, fascinante, bonita de ver e bonita de se estudar. Certo? Você acha que não? Então, calma, daqui a pouco a gente vai ver que sim, matemática, ela é fascinante, certo? E é para isso que a gente vai mudar de tela, a gente vai ali para a nossa lousa virtual, certo? Fazerem as coisas acontecer, essa aula bacana que a gente preparou aqui para você, o nosso querido estudante, a nossa querida estudante. Então vem, vem comigo, tá? É isso aí, a tela já chegou para você, olha só que bacana. Que tal essa frase, que tal esse título aí? A matemática não espanta, encanta. Pois é, a matemática, ela não espanta, ela encanta, encanta a mim, encanta você, encanta qualquer pessoa que esteja disposto a estudar ela com muito carinho e com muita dedicação, certo? Então chega, chega, acabou essa coisa de pensar que matemática é um pesadelo. Não, não é, a matemática não é um pesadelo. Na verdade, ela pode ser muito mais encantadora do que a gente possa imaginar, certo? Bom, mas eu falo isso, fica parecendo que é conversa fiada, né? Fica parecendo, não, isso não é verdade, mas então vem aqui comigo que você vai ver e eu já quero trazer uma curiosidadezinha para você, começando por uma tabuada, né? Aquela tabuadinha, aquelas continhas de vezes que a gente faz, né? Tem a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, né? E dá para continuar aí a tabuada com o 10, com o 11 e assim vai, certo? Mas, olha só, eu trago para você aí na tela a tabuada do número 9, né? As multiplicações com o número 9 a partir do 1 até o 10. O que é que tem de curioso nessa tabuada do 9? E aí agora eu quero e eu preciso que você aí do outro lado olhe com carinho os resultados dessa tabuada do 9 e tente perceber coisas curiosas que acontecem ali. Tem duas coisas curiosas. Uma você até deve conhecer, porque já foi bastante divulgada, bastante circulada essa curiosidade sobre a tabuada do 9, a outra talvez não, né? Então dá só uma olhadinha nesses resultados. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. E 2, 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. Né? 90. É o ventilador quebrado. O que é que o ventilador quebrado faz? O ventilador quebrado não venta. 90. Bom, o que é que tem de curioso aqui? Eu já vou apresentar esse que eu acho que você conhece. Né? Qual é esse? Esse daqui é bastante divulgado, inclusive, na internet. Para a gente encontrar os resultados da tabuada de 9, a gente faz assim. No 9 vezes 1, a gente escreve o 9. E no 9 vezes 10, a gente escreve o 9. A partir daí, a gente vai colocar... A gente vai escrever de 1 até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E voltando, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a gente acha os resultados da tabuada de 9. Bacana isso, né? Curioso isso. Esse daqui, como eu disse, talvez você conheça, porque isso foi bastante divulgado. Isso foi bastante falado. Muitas pessoas mostram esse jeito de encontrar os resultados da tabuada de 9. Mas tem outra curiosidadezinha nessa tabuada de 9, que eu quero que você perceba. Então, por exemplo, olha só. 18. 18 é o número formado pelos algarismos 1 e 8. 27. Formado pelos algarismos 2 e 7. 36. Formados pelos algarismos 3 e 6. 45. 45. Formado pelos algarismos 4 e 5. 54. Formado pelos algarismos 5 e 4. 63, 6 e 3. 72, 7 e 2. 81, 8 e 1. 90, 9 e 0. O que é que tem de curioso aqui? O que é que tem de curioso aqui? Olha só. Eu vou escrever na tela e você vai tentar achar o que é que tem de curioso. Eu vou escrever aqui na tela. Olha só. E você vai tentar achar o que é que tem de curioso aqui. Tá. Até aqui tá bom. Olha só. Se eu pegar o 18 e colocar um mais entre o número 1 e o 8. O 27, colocar um mais entre o 2 e o 7. O 36, um mais entre o 3 e o 6. E se eu fizer isso aqui em todos? Olha só. Em todos. Se eu fizer isso aqui em todos. Tá. O que é que você consegue perceber? Quanto é que dá 1 mais 8? Quanto é que dá 2 mais 7? Quanto é que dá 3 mais 6? 4 mais 5. Aqui no outro. 5 mais 4. 6 mais 3. 7 mais 2. 8 mais 1. E 9 mais 0. Isso sempre dá 9, galera. Isso sempre dá 9. Se você pegar os algarismos dos resultados da tabuada de 9 e fizer uma soma, como eu fiz ali na tela, dá sempre 9. Certo? É só você fazer aí, ó, fazer a soma dos algarismos, como eu fiz aqui. Que massa isso, né? Que curioso isso. Por que que dá sempre 9, né? Cara, isso é muito curioso. Isso é bacana. É por isso que eu digo e repito que a matemática não espanta. A matemática encanta. Tem muita coisa legal na matemática assim. Certo? Então, a gente tem aí essas duas curiosidadezinhas na tabuada de 9, que faz a gente perceber que a matemática é uma coisa bacana. Certo? Mas não parou por aqui, não. Olha só. Vamos mais um pouquinho de tabuada? O que é que tem agora de curioso na tabuada do 2? Tá? O que é que tem de curioso ali na tabuada do 2? Eu vou fazer assim, ó, nesses resultados aqui. Do 2, do 4, do 6 e do 8. Eu vou escrever com o 0 na frente. Por que escrever com o 0 na frente continua sendo o próprio 2, continua sendo o 4, continua sendo o 6 e continua sendo o 8. Não muda. Pronto. Uma dica. Faça do jeito que eu fiz na tabuada do 9. Pegue os algarismos do resultado e faça uma soma. Olha só. Coloca aqui um mais. E vê o que é que acontece. Olha só que bacana. Vou até puxar isso pra cá. E vou colocar também um mais. Ó, entre os algarismos e vou fazer uma continha pra ver o que é que dá. E aí, agora tá com você. Eu quero que você encontre qual é a curiosidade disso aí. Certo? Faz ali a soma e vê o que é que acontece entre esses resultados. Tá bom? Mas eu já te digo o seguinte, ó, você já tinha parado pra pensar nessas curiosidades que existem nas tabuadas de algum número, de alguns números. Mostrei a do 9, tamo aqui na do 2. Tem outras tabuadas que tem curiosidades também. O que é que eu deixo pra você? Que tal você investigar? Sei lá. Vai na do 7. Na tabuada do 7. Dá uma investigadazinha ali. Vê se você não percebe uma curiosidade, né? Vai na do 8. Vê se também não tem uma coisa bacana ali na tabuada do 8. Então, vai em busca disso, tá? Eu sei que você consegue perceber quais são as curiosidades que existem nessas tabuadas aí. Mas e a do 2? E aí, essa que tá na tela. Chegou? E aí, vamos lá? Primeiro resultado, 0 mais 2 dá 2. 2 é um número par. Segundo resultado, 0 mais 4, 4. 4 é um número par. 0 mais 6. 6 é um número par. 0 mais 8, número par. Que dá 8. Depois começa a vir números ímpares. A gente teve uma sequência de 1, 2, 3, 4 números pares. Depois começa números ímpares. 1 mais 0 é 1, que é ímpar. 1 mais 2 é 3, é ímpar. 1 mais 4 é 5, que é ímpar. 1 mais 6, 7, que é ímpar. 1 mais 8, 9, que é ímpar. Número ímpar. E aqui, a partir do 10, se a gente continuasse, né? 2 vezes 11, 2 vezes 12, 2 vezes 13, né? 2 vezes 14, 2 vezes 15, né? Começa uma nova sequência de números pares. Então, na tabuada do 2, existe essa curiosidade. Você tem aí uma... Vamos dizer assim, uma alternância. Fica alternando, né? Quando você soma os algarismos, começa com pares, depois muda para os ímpares, volta para os pares, depois vai para os ímpares de novo. Isso vai até onde você conseguir fazer tabuada com o número 2. Certo? Bacana, curioso? Que massa, hein? Que massa. Essa é a curiosidade da tabuada do número 2. Que legal isso aí, né? Bom, mas eu trouxe aí curiosidades relacionadas à tabuada. Só que eu quero trazer mais outra. Essa não tem a ver necessariamente com a tabuada, do jeito que a gente conhece a tabuada, tá? Mas esse número aí, esse número, 142.857, ele é um número um tanto curioso. E você vai poder usar a calculadora agora, tá? Você pode pegar aí uma calculadora, caso você tenha, pode ser a calculadora do seu dispositivo celular, certo? Uma calculadorazinha aí por perto. Caso não tenha, tudo bem. Dá para fazer essas continhas numa folhinha de papel, usando lápis, caneta, e tudo certo, tá? Então, primeiro é a gente fazer a multiplicação ali, o que tem ali, ó. Multiplicar. 142.857 por 2. Depois por 3, depois por 4, depois por 5, e depois por 6. Depois que a gente fizer essas multiplicações, tem a pergunta, o que é que tem de curioso nesses resultados? Eu, aqui agora, olha só, quem sabe faz ao vivo, vou usar a calculadora também, certo? Então, 1.400, aliás, 142.857 vezes 2. Eu já achei o meu resultado, e você achou o seu? Eu vou escrever aqui na tela o resultado que eu encontrei. Foi 285.714. O que é que tem de curioso nesse resultado? Não sei. Vamos lá, então, fazer ali vezes 3, 142.857, estou fazendo a calculadora, vezes 3, pronto, achei o resultado. Você já achou aí o seu? O meu deu 428.571. O que é que tem de curioso nesse resultado? Hum... Tá, vamos continuar fazendo, vezes 4, 142.857, vezes 4, 571.428. O que é que tem de curioso nesse resultado? Vai dando uma olhadinha. Vamos fazer por 5 agora, 142.857, vezes o número 5, dá 714.285. O que é que tem de curioso nesse número? Não sei. Vamos ver agora no final. 142.857, vezes o número 6, dá 857.142. O que é que tem de curioso nesses resultados? Eu vou fazer aqui uns rabiscos nas telas e você vai perceber. Olha o que é que tem de curioso nessas multiplicações. Olha só o que é que eu tô rabiscando. Já conseguiu perceber o que é que tem de curioso nesses resultados? Olha só. Vou ali na multiplicação por 3. Que bacana isso. Olha só. Ah, professor, já tô conseguindo entender onde é que o senhor tá querendo chegar. E é, eu tenho certeza que sim, que você já matou aqui a charada. Veja que os resultados dessas multiplicações do número 2, 3, 4, 5 e 6 pelo número 142.857. Os resultados têm os mesmos algarismos. Os mesmos. Olha só. Aqui na do 5, o resultado tem o algarismo 1, tem o algarismo 4, tem o algarismo 2, tem o algarismo 8, tem o algarismo 5 e tem o algarismo 7. Tá? Então, quando você multiplica 142.857 por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6, nos resultados aparecem os mesmos algarismos que formam o número 142.857. o algarismo 1, o 2, o 4, o 5, o 7 e o 8. Olha só que bacana. Só que se você começar a multiplicar esse número aqui, o 142.857 por 7, aí a coisa já começa a mudar. Tá bom? Que massa, né? Curioso isso. Cara, como é que isso acontece? Como é que isso pode acontecer? É curioso, né? É curioso e acaba sendo também bonito de se ver e melhor ainda, né? Fascinante, encantador de poder fazer isso aqui. Mas agora, a última curiosidade que eu tenho para trazer para você é essa daqui. Você já ouviu falar no número Capicua? Pois é, você sabe o que é o número Capicua. Se liga aí, olha só os exemplos que eu trago para você. Esses números aqui são números Capicua. o 22, o 171, o 2.552, o 82.328. Esses números são exemplos de número Capicua. O que é que tem de curiosos nesses números? Por exemplo, o 22. O que é que tem de curioso no número 22? O que é que tem de curioso no número 171? 2.552. 88.328. O que é que tem de curioso aí? O que é que você consegue perceber de curioso nisso daí? eu poderia falar outros, ó, 33, 44, 55, 101, 242. Todos esses números que eu estou falando são números Capicua. Por quê? Eu acho que você já conseguiu, eu acho ou não, eu tenho certeza, já entendi, professor. De frente para trás e de trás para frente, esses números dão o mesmo. 22 se você olhar da esquerda para a direita, 22 se você olhar da direita para a esquerda, 171 da esquerda para a direita, se você olhar da direita para a esquerda, 171. 2552, 2552, da esquerda para a direita, 2552, da direita para a esquerda dá o mesmo número, tá? Então, isso é um número Capicua. Quando você lê ele de frente para trás ou de trás para frente, o resultado é o mesmo número. mas existe uma maneira de encontrar outros números Capicuas. Então, por exemplo, eu vou encontrar ali outros números Capicuas a partir do 84 que não é Capicua e do 132 que também não é Capicua. Você faz assim para encontrar, inverte os algarismos do 84, você bota o 4 na frente e o 8 atrás, vira um 48 e faz uma soma de 84 com 48. Tá? Vamos usar uma calculadorazinha. Olha só para a gente ser mais rápido, 84 mais 48. O resultado 84 mais 48 dá um número 132. você vai agora inverter o 132. Tá? Então, isso aí, você vai inverter o 132 e vai somar de novo. O resultado disso vai dar 363. Olha só, vou explicar direitinho o que foi que eu fiz aqui. Tá? peguei o 84, inverti ele, troquei de ordem os algarismos, 48, fiz uma soma, deu 132, inverti de novo o 132, ó, 231, né, que virou 231, fiz uma soma e encontrei um número Capicua. Olha só, 363. 363 da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Bom, que bacana, né? Que massa isso. Bom, eu vou te desafiar a fazer com esse aqui, ó, com o próprio 132, que na verdade a gente já até fez aqui, ó, já tá feito aqui, na verdade, né? Uma mera coincidência, tá? Coincidiu, tá? Então, você vai fazendo isso aí até encontrar um número que seja Capicua. Que bacana, né? Então, veja que essas coisinhas, né, essas curiosidades, fazem com que a matemática seja uma coisa extremamente interessante, tá? Nem sempre a matemática precisa ser difícil, nem sempre a matemática precisa ser um pesadelo, uma coisa chata, a matemática, ela pode sim ser uma coisa interessante, porque ela tem muita coisa interessante. Essas aí foram algumas curiosidades, minhas que eu trouxe pra você nessa aula, tá? Mas existem outras tantas curiosidades que você pode, né, conhecer aí e que tá, né, e que fazem parte dessa nossa maravilhosa matemática, tá bom? Vamos fazer assim, encerra essa apresentação, a gente troca a nossa tela só pra finalizar a aula. Bom, eu tentei aqui fazer uma aula diferente, né, eu espero que você tenha gostado. Já fomos ao quadro, voltamos, né, como eu disse, espero que você tenha curtido, tá? Eu curti essa aula, né, e o que é que foi importante nessa aula? Primeiro perceber que a matemática nem sempre é difícil ou monótona, o que é monótona? Monótona é uma coisa chata, né? Então nem sempre a matemática é difícil ou chata, muita coisa interessante nela, certo? E também, uma outra coisa importante foi a gente tentar entender aí algumas curiosidades que a gente viu em relação à matemática de tantas outras que existem por aí. Beleza? Massa? Que bom, então é isso, você pode continuar aprendendo, você pode ir em busca de outras curiosidades, né, relacionadas à matemática, faz essa pesquisa, vai em busca de outras curiosidades além dessas e começa a perceber que a matemática pode sim ser uma coisa muito legal e, além de que, você vai aprender, né, muita coisa interessante relacionada à matemática. Beleza? bom, então é isso aí, né, aí foi algumas fontes, tá, alguns lugares, né, alguns locais que eu encontrei, né, essas curiosidades que eu trouxe aqui pra você nessa aula, tá bom? Eu fiz a minha pesquisa, trouxe aqui pra você, espero que você tenha gostado, chegou o momento de você fazer a sua e encontrar muita, muita coisa legal além dessas aí, tá bom? Então é isso aí, a gente fica, né, por aqui, até uma próxima e fica sempre aquele recado pra que você não esqueça, matemática não é problema, matemática é solução, tá bom? É isso aí, valeu, até mais.